Como você disse, assim que a Delegacia da Mulher daqui de Aparecida recebeu essas imagens, eles começaram a investigação para tentar identificar esse suspeito que tem 39 anos e hoje ele acabou sendo conduzido aqui para a Delegacia. Como não houve o flagrante, ele vai responder o processo em liberdade. Mas o que chama a atenção é que no momento em que ele foi abordado na casa da namorada, ele estava pronto para poder fugir para o estado do Pará. Quem vai dar mais detalhes para a gente, o porquê desse desespero todo dele, é a delegada Sibeli Tristão, que vai conversar com a gente aqui a respeito desse caso. Porque vocês identificaram o suspeito muito rápido e ele já estava com malas prontas para poder deixar o estado. Boa noite. Boa noite, boa noite Silvier. Exatamente, Douglas. Esse autor desse delito de importunação sexual, ontem ao serem divulgadas as imagens, ao serem divulgadas, ele, por sofrer ameaças até da própria população, ele já estava de malas prontas para ir para o estado do Pará, onde ele tem família. E hoje ele foi conduzido para a Deanc, de Aparecida, foi identificado, foi qualificado, apresentou sua versão, nega a prática dos fatos. Mas a polícia civil está investigando, inclusive, a possível existência de mais vítimas, já que o local era bastante movimentado, né? E esse indivíduo lá costumava ir por várias vezes. Delegada, mesmo diante de tantas provas contundentes, qual foi a justificativa dele para cometer esse ato libidinoso? Bom, primeiro ele nega, mesmo com as imagens, né, que são muito claras para qualquer um que assistir, ele alega que estava urinando em via pública e que não praticou nenhum ato libidinoso. Ele tenta realmente apresentar uma versão muito frágil para a polícia civil, né? Mas como ele tem o direito de apresentar os seus argumentos, a sua versão, ele as apresentou aqui. Só que foram contestadas com testemunhas que foram ouvidas também e que filmaram, inclusive, a ação dessa pessoa. Algumas pessoas foram ouvidas nesse caso, inclusive, a filha da namorada dele, como ele tem um caso, há dois anos. Qual foi a reação da família da namorada diante dessas imagens? Olha, a filha da namorada dele relatou aqui na delegacia que eles ficaram chocados ontem ao verem nessas imagens, que a mãe dela, inclusive, chorou muito, passou mal, porque não acreditava que era ele, já que ele, aparentemente, mostra-se ser uma pessoa tranquila, sem nenhum distúrbio sexual. Eu perguntei por várias vezes, tanto a ela quanto a ele próprio, e que elas não acreditavam. Então, ela fala, inclusive, que ela não conseguiu assistir o vídeo até o fim. Delegada, agora só para o pessoal de casa entender, por que ele não está preso e quais os crimes que ele pode responder? Bom, a delegacia da mulher teve conhecimento desse vídeo ontem, à tarde, após a prática do fato. Ou seja, ele não foi preso em flagrante no momento em que ele estava praticando o ato libidinoso. Mas isso não implica na sua liberdade completa e restrita. Caso ele tente novamente fugir de Aparecida de Goiânia, como ele estava tentando fazer, fugir do estado de Goiás, nós podemos, sim, a polícia civil pode representar pela prisão desse indivíduo e ele pode ser preso. A princípio, ele vai responder uma investigação por crime de importunação sexual e, a princípio, em liberdade. Mas nada óbvio é que ele possa vir a ser preso. Delegada, muito obrigado pela participação aqui. Prazer tê-la de novo com a gente. E só para reforçar o que a delegada disse aqui, Silvia, esse crime pode chegar até cinco anos de prisão, o crime que ele cometeu. E agora ele vai ter que dar muitas justificativas pra justiça e pode ainda ter a prisão dele decretada.